Olá pessoal, boa noite, quarta-feira 5 de fevereiro de 2020, exatamente 19 horas aqui em São Paulo e no LinkedIn está começando a sexta edição do Jornal da Live, uma nova maneira de se fazer jornalismo onde você pode debater em tempo real com a gente as notícias do momento. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e eu vou conduzir a nossa conversa aqui hoje, como sempre com a ajuda do grande Matheus Úniga Silvestre e a gente comentando as notícias e também moderando os comentários. Para quem ainda não conhece o Jornal da Live, a gente já está na sexta edição e acontece uma vez por semana ele é um telejornal que traz algumas notícias que inclusive foram escolhidas por vocês, o próprio público escolhe a pauta do jornal e você pode debater com a gente deixando os seus comentários aqui, enfim, nos comentários do post da Live no LinkedIn. Depois que a transmissão se encerra, o vídeo fica gravado para quem quiser assistir depois a qualquer momento e a partir de amanhã, quinta-feira de manhã, portanto, o vídeo também fica disponível no YouTube e no Facebook e fica disponível também como podcast no meu canal, o Macaco Eléctrico, que está disponível no Spotify, no Deezer e no Soundcloud. Aliás, sigam o Macaco Eléctrico nesses canais, certo? Bom, hoje é a sexta edição do Jornal da Live, portanto, e esses são os assuntos que nós vamos debater hoje, certo? O Reino Unido se divorciou da Europa, mas ele avançou no 5G, permitindo a entrada da chinesa Huawei com a sua tecnologia e infraestrutura no Reino Unido. E apesar de ser uma decisão local, isso daí pode trazer grandes impactos para o 5G no mundo. Enquanto isso, a gente aqui no Brasil empurra o 5G lá para frente, vai saber quando a gente vai ter 5G por aqui. Outro assunto, a própria Huawei ultrapassou em 2019 a Apple, a venda de smartphones. Hoje a Huawei já é a segunda maior vendedora de smartphones do mundo. O Rio de Janeiro passa por mais uma crise de infraestrutura, dessa vez com o abastecimento de água. Por que isso está acontecendo no Rio de Janeiro? Aliás, esse problema não é só no Rio de Janeiro. A TV por assinatura perdeu no Brasil, ano passado, quase 2 milhões de assinantes. O 10% da sua base, ano passado, por que será que isso está acontecendo? E o Oscar está chegando, ano em 2020, ou no domingo que vem, o Oscar 2020 acontece. Vocês já têm as suas apostas, têm seus preferidos, estão torcendo por alguém. E vale dizer que tem aí indicado ao Oscar já querendo fazer uma polêmica, não? Muito bem. Bem, então estamos começando a sexta edição do Jornal da Live. Muito bem, Matheus, vamos lá. Primeiro assunto de hoje, certo? Eu queria perguntar para vocês uma coisa, né? Você está satisfeito com o seu serviço de telefonia móvel, telefone celular? Claro, apesar dos avanços, né? É difícil achar alguém que ache a sua tele de estimação, pelo menos, muito boa, né? Quer dizer, de perfeita, né? Uma maneira de melhorar isso seria a adoção do 5G, que é a próxima geração de telefonia móvel, né? Mas isso parece cada vez mais longe aqui no Brasil, não? Bom, o que é o 5G? O 5G não é só mais velocidade de telefonia celular, mas também é, não? Hoje nós temos o 4G, né? Que tem aí uma taxa mais ou menos nominal, pelo menos, de velocidade na casa de 3GB, não? Com o 5G a gente vai chegar a 21GB, pelo menos em tese, não? Ou seja, 7 vezes o 4G, 500 vezes o 3G, não? Que ainda tem rodando em alguns lugares, não? Só que o 5G, ele faz mais coisas do que isso, não? O 5G, ele também permite que as empresas, as pessoas, elas pendurem muito mais equipamentos dentro de uma mesma rede, não? Assim, centenas de equipamentos pendurados dentro de uma mesma rede, não? O sinal, ele é mais estável também e permite algumas coisas, como, por exemplo, priorizar os serviços mais importantes. Imagina que em uma empresa você tem diversos equipamentos ligados à internet, com o 5G você pode dar mais banda para aqueles serviços que são considerados essenciais, não? O 5G, portanto, não é só uma coisa incremental, não? Ele é essencial para o desenvolvimento do país, não? E de toda a sociedade, considerando que hoje tudo está ligado à internet, não? O 5G, ele é essencial, por exemplo, para a internet das coisas, que é uma coisa que nós falamos bastante, não? Ele vai ajudar muito outros avanços, por exemplo, na área de realidade virtual, realidade aumentada, até mesmo carros autônomos dependem do 5G. Então, quanto mais demorar a chegada do 5G, pior para a sociedade, não? Na semana passada, como já havia adiantado, o Reino Unido, ele permitiu, tomou a decisão de que a chinesa Huawei entrasse no seu mercado com tecnologia e infraestrutura. A Huawei, hoje, talvez seja a maior empresa na área de tecnologia de 5G no mundo, não? Isso daí tem um grande impacto em todo mundo, essa decisão doméstica do Reino Unido. Mas por que isso daí, não? Porque, na verdade, o governo americano, a administração Trump, ela está pressionando o mundo inteiro, todos os seus aliados, pelo menos, a barrar a entrada da Huawei com o argumento de que a empresa está vinculada ao governo chinês para fazer espionagem dos cidadãos e das empresas, não? E coisa que a própria empresa, evidentemente, nega e o governo chinês disse que também isso é uma bobagem, não? Mas por trás disso daí, na verdade, não? Está uma briga multibilionária, não? Porque a empresa que vencer, digamos, essa guerra pelo 5G, a empresa e o próprio país, eles vão dominar o mercado tecnológico mundial, pelo menos pela próxima década, não? Isso aconteceu, por exemplo, com o 3G e o 4G, não? O 3G, ele era uma tecnologia europeia, então a Europa dominou a questão da transmissão durante o 3G, o 4G foi os Estados Unidos e agora o 5G, a China está querendo ocupar esse espaço, não? E o governo americano, evidentemente, não quer que a China ocupe esse espaço, não? Então, ele está tentando bloquear a entrada da Huawei, a expansão da Huawei no mundo, para que as empresas americanas, como a Qualcomm, a T&T, ocupe esse espaço, não? E agora, essa decisão do Reino Unido, ela, na verdade, ela, e o Reino Unido vale dizer que é o principal aliado político e militar dos Estados Unidos, não? Então, essa decisão praticamente legitima a Huawei, não? A gente tem os países que estão em dúvida, até mesmo por impressão de Washington, se deveria adotar a tecnologia da Huawei ou não. Trazendo aqui a nossa realidade brasileira, não? Por uma coincidência, não? Nessa segunda-feira agora, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações publicou as regras para o leilão do 5G. Aliás, esse leilão, ele já está sendo empurrado há muito tempo para frente, não? E ele só vai acontecer no segundo semestre desse ano. Isso, se acontecer, não? O problema é que, depois do leilão, ele tem um tempo de implantação. Então, na melhor das hipóteses, a gente vai ver 5G no Brasil lá pelo fim de 2021, né? E isso é péssimo, não? Isso é péssimo, porque como eu falei agora há pouco, quando demora para entrar o 5G, o país inteiro perde, a sociedade perde, as empresas perdem competitividade, o Brasil perde competitividade internacional. Só que as teles estão fazendo um lobby fortíssimo, inclusive no Congresso, junto ao governo federal, para que isso seja protelado. Até com umas desculpinhas fajutas, do tipo, ah, não, quando finalmente chegar o 5G no Brasil, os outros países já vão ter tirado todas as dúvidas e vai ser mais fácil para a gente. Talvez mais fácil seja, inclusive para eles, mas na verdade o que as teles querem é ganhar ainda mais dinheiro com a infraestrutura já existente do 4G, né? Então, eu queria saber de vocês, nada contra uma empresa ganhar dinheiro com investimento, isso perfeitamente natural, mas até que ponto as teles têm direito de ficar barrigando o 5G aqui no Brasil? Então, o debate está aberto. Matheus, temos já alguma coisa aí? Temos sim. Aqui a gente tem já a Lúcia Marli Souza, dizendo que ela não está contente nem um pouco com essa situação. Porque ela soube de uma pessoa que trabalha em telefonia e ela disse que aqui no Brasil a gente não tem o 4G, mas sim, estranhamente, o 2G. Pois é. Porque falou que mesmo que você pague por um plano com muitos gigas e enfim, tudo aquilo que é prometido, não é? Segundo ela, segundo essa pessoa com quem ela conversou que trabalha em telefonia, por causa do conjuntamento que existe nas linhas, eles atendem e transferem os seus gigas para as grandes empresas e é por isso que o nosso sinal aqui no Brasil é ruim. É verdade, infelizmente aqui, como eu falei, a velocidade é a velocidade nominal. Eles dizem que vão entregar uma certa velocidade, mas eles não entregam. Pela legislação, eu não sei agora quanto é que está, mas se eu não me engano, eles poderiam entregar, acho que 30% do que eles prometiam. Que é uma vergonha, é um insulto você contratar um serviço sabendo que vai receber 30% do que você está pagando. será que eu posso pagar 30% também? Então não, eles querem receber 100% e entregar 30%. Isso daí não parece uma coisa legal. Sim, a gente também tem o Marcelo Concilio dizendo que a área de infra de telecom está totalmente parada desde 2018. Então, meu, isso vai ser uma loucura, segundo ele. É, pois é, o investimento é necessário. Mas é duro, porque esse é um mercado que é praticamente cartelizado, todo mundo junto, um monte de amiguinhos, né? Então, é o famoso deixa que eu deixo, né? O investimento de infraestrutura é alto, claro que é altíssimo, mas as empresas, elas, enfim, elas têm ganhos depois. Vale lembrar que o modelo de triple play, que é praticado por todas as teles, ou seja, hoje todas as teles oferecem três produtos básicos, que é a telefonia. Telefonia, digo telefonia de voz, que é um negócio que está ladeira abaixo, as pessoas, nem no celular, elas usam quase essa voz, não? TV para assinatura, que também está ladeira abaixo, aliás, é uma pauta que nós vamos discutir daqui a pouco, não? E os dados, não? E os dados vão muito bem, né? Na verdade, as teles, elas vão virar empresas de dados daqui a pouco, não? Então, ao invés, é uma pena, porque ao invés de elas fazerem logo esse investimento para a chegada do 5G e largar na frente e ganhar mais dinheiro com os dados, elas ficam segurando isso daí, né? Para ganhar mais uma graninha em cima da infraestrutura já construída. Claro, porque é a zona de conforto delas, né? É lógico, né? Assim, já está pago, né, esse negócio. Sim, para que ter esse custo, esse gasto adicional. É, então vamos segurar esse negócio. E aí o consumidor que se lasque nessa história. O consumidor é a pessoa física e também as empresas. Bom, a gente tem o José Nascimento aqui no chat também, dizendo assim, de que vem os chineses, já engolimos os xing-lings e as tracnatas deles, eles mandam então a banda larga e os projetos inovadores que estão desenvolvendo, não é? É, mas aí o grande José Nascimento aí, obrigado novamente pela presença. Pois é, né? Vale lembrar que a Huawei, ela já está presente no Brasil. A Oi, por exemplo, ela é uma empresa que a sua infraestrutura é pesadamente vinculada à Huawei, né? E é verdade que a gente fica zoando os chineses por causa dos xing-lings, né? Que são os produtos de baixa qualidade, mas muito baratos, e eles continuam existindo, né? Mas hoje a China também consegue se destacar em produtos de altíssima qualidade, né? Então a China é uma coisa incrível, né? A gente tem aqui também o Ayrton Júnior Menderosa, que é uma situação interessante, que ele diz que falar de 5G é falar de internet das coisas também. Exatamente. Isso depende, né, do aparelho principalmente, então em termos de captação e... Bom, não só isso, mas muito mais também, né? É o futuro, realmente. É, eu diria que a internet das coisas... quem falou mesmo? Ayrton Júnior. Ayrton, é isso mesmo, Ayrton. 5G, perdão, internet das coisas é o futuro, internet das coisas é a atualidade, é o presente, né? Hoje a gente vê já aplicações, principalmente industriais, mas mesmo no meu trabalho com a SAP, como influenciador, eu vi, tive a oportunidade de conhecer de perto a internet das coisas no agronegócio, aqui no Brasil. E é uma coisa incrível, né? Assim, as fazendas hoje, como elas usam a tecnologia, é uma coisa absolutamente incrível. E a internet das coisas está no centro dessa transformação digital do agronegócio, né? E o 5G, ele é essencial para ampliar isso daí, não só no agronegócio, mas na indústria. E a gente tem a internet das coisas dentro de casa já, né? Hoje você tem aí sistemas de automação doméstica, né? Começando a chegar no Brasil com mais força e a gente precisa de banda para isso daí, de internet, né? Não é a banda do Chico Buarque, a gente precisa de banda de dados, né? Aqui a gente tem de novo o José Nascimento, mais uma vez, dizendo que tem, no momento, certas barreiras legais que precisam ser derrubadas. Coisas como, por exemplo, a proibição das teles de produzir conteúdo, por pressão do lobby das TVs abertas. Isso é um exemplo. É muito bem colocado, né? Tem o PL 79 aí, o projeto de lei que vai regulamentar esse mercado. Hoje, na verdade, é um jogo de empurra, em que cada um está querendo pegar a sua parte, não? As empresas geradoras de conteúdo, elas são hoje proibidas de serem também donas dos canais de distribuição e elas querem ser donas dos canais de distribuição, né? Por outro lado, as teles, elas querem ampliar o poder delas, né? Você tem os produtores de conteúdo nacional querendo definir regras de cotas para os streamings, tipo Netflix, Amazon Prime. Então, é um vespeiro esse negócio, cada um querendo puxar a sardinha pro seu lado e bloquear o seu concorrente, né? Muito bem colocado o José Nascimento, o buraco realmente é enorme e é mais embaixo, né? Sim. Agora a gente tem aqui a Luciane Coelho, dizendo que todo mundo fala agora em internet das coisas aqui e ali, né? Mas a gente está como, o quê? Segundo ela, 10 anos atrás em tecnologia comparado com a China. Então, se isso de fato chegar em 2021, isso só prova o quanto estamos atrás mesmo. Pois é, né? E assim, o que vai se chegar em 2021, considerando que o leilão vai ser, teoricamente, se acontecer no segundo semestre desse ano, né? Ou seja, vai começar a implantação em 2021, né? E esse mercado, ele precisa amadurecer ainda, né? E chegar aos appliances, os equipamentos de internet das coisas, tudo, né? Você falou da China, mas tem outro país que nesse ponto, acho que ele está até mais desenvolvido que a China, ou pelo menos tem mais tempo nessa estrada, que é a Coreia do Sul. A automação doméstica na Coreia do Sul é uma coisa impressionante, que já tem aí praticamente uma década de estrada, não. Você tem o... Agora que a gente está começando a ver aqui no Brasil, chegar o Amazon, o Echo, né? A rila da Alexa, tudo, não. E a gente tem eles controlando lâmpadas, controlando músicas, são coisas muito primitivas, né? Isso daí. A própria Samsung chegou agora, que trouxe para o Brasil uma geladeira conectada à internet. O negócio é que lá na Coreia do Sul, que é a casa da Samsung, já existe há pelo menos uma década, né? Quando eu trabalhava na Samsung, que já faz tempo, já tinha essa geladeira lá, né? Então a gente está muito atrasado mesmo. Sim. Agora a gente tem aqui o Salvador Gama, mais uma vez, voltando aqui no chat. Olá, Salvador. Dizendo que ele tinha visto alguma coisa sobre o 5G para as Olimpíadas de Tóquio. Coisas como, sabe, diminuir distâncias, mas o que fazer para a internet diminuir as diferenças? Ou seja, os preconceitos? Ou seja, realmente, a gente tem a internet das coisas, mas a gente também tem que pensar nos outros problemas. É isso que eu entendo desse comentário do Salvador. Ah, sim, né? Pois é, a tecnologia, uma coisa que eu costumo dizer, a tecnologia não é uma coisa que pode se fechar em si mesmo, né? A tecnologia não é o fim em si mesma. A tecnologia boa é aquela que você não percebe que ela existe, mas que ela está ajudando profundamente a sua vida. Seria ótimo, a gente tem tantos mazelos aqui no nosso país, mesmo o 5G, e nós estamos vendo aí as questões de internet das coisas que a gente está falando, né? Isso pode trazer grandes benefícios sociais para o nosso país, para as empresas, para o cidadão, para o governo, serviços prestados ao cidadão. Então, a tecnologia, no final das contas, o que ela precisa fazer é melhorar a vida das pessoas. A tecnologia não é um negócio bonitinho para os amigos geeks se divertirem. A tecnologia, ela existe para melhorar a vida da população. Exatamente. Vamos passar para o próximo assunto, então? Manda ver. Vamos lá, gente. Já que a gente está falando aqui de Huawei e de smartphones, eu queria saber, né? O que vocês acham melhor, o iPhone ou os smartphones Android? A Apple tem os seus fãs, a Apple é praticamente uma religião, mas os androides, eles arrebentam nas vendas, eles vendem muito mais. E a Huawei, que a gente está falando agora, ela também tem o braço de produção dos aparelhos celulares. E ela, no ano passado, a empresa chinesa superou a Apple em venda de smartphones no mundo, né? Segundo as consultorias Canales, Strategy Analytics e Counterpoint Research, em 2019 a Huawei, ela vendeu 240,6 milhões de aparelhos, né? Enquanto a Apple vendeu apenas, apenas 198 milhões de aparelhos, né? A Samsung ainda, ela está muito na frente, não, ela vendeu 298,1 milhões de aparelhos, é telefone pra caramba, né? Vale dizer que aqui no Brasil, não sei se vocês sabem, nós temos mais linhas de telefone celular habilitadas do que habitantes, né? A gente tem aí, está com agora, acho que 209 milhões de habitantes, não? Sim, eu tenho. É, e 215 milhões de celulares, considerando que ainda existe gente que não tem celular, entrando por esses rincões aí do nosso Brasil, tem muita gente com mais de uma linha de celular, não. Mas, eu queria perguntar pra vocês, né? A Apple já, desde que o Steve Jobs faleceu há alguns anos, não, muita gente fala que a Apple, ela perdeu a capacidade de fazer grandes inovações, e ela vem perdendo o mercado efetivamente, não. Agora, a Huawei aí passando, já é a segunda do mundo, né? Vocês acham que realmente a Apple perdeu o seu encanto desde que o Steve Jobs morreu, né? Ou vocês acham que Apple forever, qual que é a opinião de vocês com relação a isso daí? E aí, Matheus, temos alguma coisa? Sim. A Adriana Chalella já lançou aqui uma pergunta, uma pequena provocação, Matheus, ela quer saber se a Apple foi pensada pra ser um pano de fundo na vida das pessoas, ou será que é só pra ser destaque? Aquela questão, né, do status ou a praticidade, assim, qual dos dois? É, a Apple certamente, ela é, quem gosta de Apple ama, né, e não troca por nada, porque simplesmente o negócio funciona, isso é um fato, né? Então, isso é bom, então as pessoas gostam só do iPhone, mas enfim, dos MacBooks e por aí vai. Mas o iPhone, ele é, sem dúvida nenhuma, o status, né? Não sei se esse negócio está disponível ainda, mas há algum tempo aqui em São Paulo, não sei se vocês sabem, existia empresas que alugavam iPhones pra balada, então o pessoal não tinha grana pra comprar um iPhone, mas queria ostentar na balada o seu iPhone, então alugava o iPhone pra ir pra balada lá e ficar com um iPhone de preferência dourado e grande, né, na orelha lá, pra ficar ostentando, né? É uma boa provocação essa, Adriana. Sim, agora a gente tem também, ainda um pouco nessas preferências, a gente tem a Lúcia Marley Souza, mais uma vez, dizendo que ela foi uma das primeiras pessoas a ter o iPhone, assim, quando a Vivo trouxe aqui pro Brasil, e ela não gostou, porque travava o tempo inteiro, trazia uma série de complicações técnicas. Então ela hoje prefere o Samsung, atualmente ela está usando o S10, que é o melhor do momento da... É o carro-chefe da Samsung, né? Exatamente. É, pois é, né, essa aí é uma grande briga aí, né, os S, a linha S da Samsung com os iPhones, né? O Salvador Gama diz que ele acredita que a Apple perdeu o seu encanto com o Steve Jobs, que é algo que acho que muita gente compartilha, sinceramente. É, pois é, né, o Steve Jobs, ele tinha, além da genialidade da criação dos produtos, de realmente conseguir identificar, antecipar os desejos do público, ele tinha aquele seu jeito peculiar aí, né, quem conhece um pouco melhor o Steve Jobs, sabe que ele era exatamente uma flor de cacto, né? Mas ele fazia o negócio acontecer, do ponto de vista, ele é o grande mito do Customer Experience, a Apple é o que é graças a ele, porque ele entregava o que as pessoas queriam, né? E, enfim, com o passamento do Steve Jobs, o Tim Cook é um cara legal, super bem intencionado, mas não consegue, né? O Tim Cook, pra quem não sabe, é o CEO da Apple que assumiu com a saída do Steve Jobs, né? Segundo o Celso Marcos Alves, a Apple é um sistema proprietário, pra ele é o mesmo que veio uma ditadura. É, uma ditadura tecnológica. E da moda também. É, pois é, a Apple é Amio ou Deixo, ou seja, se você gosta, abraça, porque tudo vai ser ligado à Apple. O Android é, fazendo uma comparação mais ou menos, o Android é como se fosse o Windows no mundo dos computadores, você tinha o MacOS dos Macintoshes, e o Windows pros PCs, nos celulares. Aliás, é uma briga muito interessante isso daí, porque quando o Bill Gates copiou o MacOS, ele nem chamava MacOS, ele chamava System lá no começo, quando o Macintosh foi lançado em 84, o Steve Jobs expumou de ódio, porque ele tinha copiado o MacOS. E depois, quando o Google lançou o Android, o Steve Jobs expumou de novo de ódio, dizendo que o Google tinha copiado o iOS que é o sistema operacional do iPhone. Mas o fato é que, tanto um como o outro, a Apple se torna um produto de desejo, aspiracional, que apenas um grupo de pessoas tem acesso, e o resto pega a outra versão, que no final das contas acaba vendendo muito mais. Mas não deixa de ser um posicionamento da empresa isso daí. Sim, a gente tem algumas pessoas aqui a favor da Apple agora. A gente tem o Cabreira dizendo que os softwares da Apple são mais seguros, e a gente também tem o Moisés Rosa, dizendo que é sensacional quando se fala em experiência do cliente, e a Apple é sempre colocada como um exemplo, acaba sendo referência nisso. É inevitável, um dos cursos que eu dou, enfim, eu dou aulas no Mackenzie, na PUC, que é um autodista SPM e tem sempre cursos de Customer Experience na oferta. A Apple é, sem dúvida nenhuma, a grande estrela de Customer Experience. Não só por causa dos produtos incríveis, mas porque ela realmente entrega uma experiência superior para o seu cliente. Quando dizem experiência, não é só um produto, experiência é todo tipo de relacionamento que a pessoa tem com a marca. E a Apple, ela nada de braçada, chega a ser quase um exemplo óbvio, ululante, um exemplo redundante. Os caras mandam bem pra caramba, não tem jeito. A grande discussão é se eles estão perdendo isso daí. Espero que não, porque realmente eles ensinam muito para o mercado desse jeito. Mais uma aí ou já passamos para o próximo ano? Bom, como o Moisés disse, ele ama os iPhones, ele está no segundo dele, mas claro, acabamos virando reféns. É, pois é, mas assim, não tem absolutamente nada de errado, de jeito nenhum, em amar iPhone, muito pelo contrário. Claro que não. É uma questão de escolha pessoal ainda. Vamos passar para o próximo, então? Meus amigos cariocas, aliás, Salvador Gama, essa pauta foi você que sugeriu. O que vocês estão fazendo para enfrentar a crise de abastecimento de água? Desde o ano passado o Rio tem enfrentado uma entrega de água com gosto de terra, um cheiro forte por causa da, já ficou famosa a substância geosmina, que é produzida, está sendo produzida na água por causa do excesso de água. O pessoal fala, ah, nossa, mas isso não faz mal à saúde. Não faz mal à saúde, mas a água está horrorosa. E o pessoal aí, mesmo quem não é do Rio, deve ter visto ontem no noticiário, a crise, o abastecimento foi suspenso, porque agora, além da geosmina, ontem lá a água que chegava na estação de tratamento do reservatório de Iguandu, que é o que abastece a cidade, estava cheia de detergente. Gente, o negócio, segundo a própria CEDAIA, nunca aconteceu antes, né? E aí eles tiveram que interromper por horas o tratamento, perdão, bom, o tratamento e também o fornecimento de água para a cidade. Já reativar, já ontem mesmo eles reiniciaram a entrega, mas, por exemplo, nas partes mais altas da cidade, a expectativa é que demore 72 horas para que a água volte. Por que? Por que que um negócio desse acontece? Essa questão da água é só mais um problema de infraestrutura, e isso não é uma exclusividade do Rio de Janeiro. Isso daí a gente vê em todo tipo de cidade no Brasil, mesmo em cidades pequenas, em todas as regiões. Quem aqui vai para as cidades do litoral aqui de São Paulo, em temporada, tipo carnaval, ou fim de ano principalmente, a cidade, ela entra em colapso, porque a infraestrutura dela não é capaz de lidar com... Tudo bem, que é um caso absolutamente extremo, né? Você pega uma cidade como Ubatuba, que tem 30 mil habitantes, que é a população realmente da cidade, e na época do fim do ano passa para 400 mil habitantes. Haja infraestrutura maleável para isso, né? Mas tirando essas questões que são picos, mas a cidade, ela precisaria estar preparada para isso, porque isso sempre acontece. A gente sabe que isso vai acontecer, mas imagine cidades como o Rio de Janeiro ou São Paulo. Nós estivemos aqui em São Paulo há alguns anos, vocês devem se lembrar, uma crise hídrica absurda, assim, simplesmente acabou a água da cidade. Não era nem questão de geosmina ou de detergente. Não tinha água. Por que que isso acontece e o que a gente pode fazer para resolver, afinal de contas, um problema desse tão grave? Temos algo aí, Mário? Temos. Bom, a gente tem aqui já o Denis Castro dizendo assim, a gente tem água no Rio, a gente tem a cerveja em Minas, que é bem recente. É, pois é. Cerveja, né? Cerveja que mata, né? Pois é. Cadê os processos de qualidade? Processo de qualidade mínimo, né? Isso aí, gestão, respeito ao consumidor, né? O Denis trouxe aí, aliás, Denis, bem-vindo aí de novo ao Jornal da Live. Isso é uma, antes de mais nada, né? Isso daí é uma questão de respeito com o consumidor, né? Nós somos consumidores, tanto da cerveja, quanto da CEDAI, quanto da Sabesp, ou seja lá o que for, né? Inadmissível o negócio dele, desse daí, né? Como que a gente resolve isso daí, né? E por quê? Por que que, afinal de contas, isso passa ano, entra ano e parece que, caramba, né? As empresas falam, não, estamos fazendo um investimento na infraestrutura, e eu acho que eles estão fazendo o mesmo, mas parece que não resolve, não. E aí? Mais investimento? Melhor gestão? O que que está acontecendo? É, segundo o Salvador, saneamento básico e, claro, educação como sempre. E a gente tem, agora o Moisés Rosa acabou de escrever, dizendo que é necessário planejamento e empenho nos gestores públicos, que até como aqui uma pessoa falando nos comentários, é triste, né? Porque parece que infraestrutura nunca foi uma prioridade no Brasil. É. Mas é o caminho. Infraestrutura, saneamento básico, é uma... Isso a gente está falando de cidades absolutamente centrais, como o Rio e São Paulo, né? Sai um pouco aí, vai um pouquinho para dentro do Brasil, e você vai ver o que é falta de saneamento básico, né? E isso aí é uma necessidade, como o próprio nome sugere, básica, não. Se você não tem isso daí, as pessoas ficam doentes. Não é só um conforto, é uma questão de saúde pública, não. E a gente vê, realmente, hoje a população brasileira com uma carência terrível de saneamento básico, não. Mais alguma coisa aí? Sim, a gente tem a Lúcia Marley, de novo, falando sobre um apartamento que ela tem no Guarujá, onde lá eles construíram dois poços artesianos, o que a gente lhe diz bastante. Ela diz assim, que lá no condomínio, em que ela tem um apartamento, não falta água, porque os poços artesianos foram dimensionados no máximo de capacidade do condomínio. Ou seja, dez pessoas para o apartamento. que é o que acontece numa época de temporada, né? Ou seja, mas veja só como que são as coisas, né? Ou seja, o poder público, ele não fez o que deveria fazer, então cabe a cada um resolver o problema na sua esfera, no caso aí no condomínio, furar poços artesianos, né? Porque, realmente, essa questão de água nas cidades de... os balneários, é um negócio assustador, né? A cidade, ela é... ela implode, assim, falta tudo, né? Foi um negócio horrível, né? Sim. Aí cabe a própria população resolver os problemas, né? É, mas é uma pena que não deveria, né? Porque nós pagamos impostos, inclusive, para isso. Exatamente. As pessoas aí do Guarujá, de Ubatuba, de Caraguatatuba, do Rio de Janeiro e de São Paulo, nós pagamos os nossos impostos para que esses problemas, são problemas muito graves, não podem acontecer. Sim. Não, muita gente falando dessas coisas aqui. Os impostos, né, que todo mundo paga e a gente não recebe por isso. Por esses serviços. Nada. É uma vergonha, né? De novo, uma questão de desrespeito ao consumidor, né? Muito triste isso daí. Salvador coloca uma provocação interessante aqui. Fala assim, ah, mas o Carioca não liga para essas coisas. Carnaval seria uma grande festa, e mesmo paga ruim. É meio que uma política de pão em circo que ele está supondo aqui. Pois é, né? É, pão em circo, mas também tem água junto com pão, né, Salvador? Aí fica de lascar, né? Porque o pão desce seco, aí não dá, né? Precisamos de água. É verdade, assim, mas o Salvador, você, Carioca, ou pelo menos mora no Rio, aí, né? Você que sugeriu essa pauta, inclusive, né? O Carioca se preocupa, né? Vamos lá, sei que foi uma provocação, mas é triste demais. Isso é que eu precisava. Valeu pela provocação. Vamos partir para o próximo assunto aqui? Vamos lá. Vamos lá. Quem aqui ainda tem TV por assinatura, né? Bom, é uma provocação, né? Tem muita gente que tem TV por assinatura, né? Mas se você não tem, se você não tiver mais a TV por assinatura, né? O que você assiste? Ou você definitivamente não assiste nada na TV, né? Nessa terça, ou seja, ontem, a Anatel, ela divulgou o relatório anual de TV por assinatura. E em 2019, ao todo, as empresas desse segmento do Brasil desperderam 1,7 milhões de assinantes. Ou seja, não são 1,7 milhões de pessoas que deixaram de assistir televisão por assinatura. 1,7 milhões de domicílios deixaram de assinar, né? Então, eles fecharam o ano passado com 15,7 milhões de domicílios ainda com TV por assinatura. Isso representa uma queda de 9,7% em relação ao ano passado, né? As maiores empresas de TV por assinatura aqui no Brasil são a Claro, o Barnet, que tem nada de braçada nesse mercado, mas estão com 49,2% do mercado. E todos eles caíram, a NET, aliás, é pela primeira vez, pelo menos em muito tempo, é a primeira vez que eles ficam com menos de 50%, né? Mas houve uma queda geral, né? A Sky, ela fica com o segundo lugar, com 29,7%. A Oi, tá em terceiro lugar, com 9,6%. E a Vivo tem o quarto lugar, com 8,4%. E as outras pequenas, aqui existem outras pequenas empresas espalhadas aí pelo Brasil. Todas elas juntas somam 3,4%. Então, pergunto para vocês, vale a pena ainda assinar a TV por assinatura? Assinar a TV por assinatura, desculpa aí o prionasmo, mas enfim. Hoje você tem um plano, o plano mais chechelento aí das TVs por assinatura, estão girando quase 80 reais aí. Aquela coisa que tem basicamente TV Câmara, TV Senado, os canais abertos, né? Uma ou outra coisinha, não. Mas se você quer um negócio que tenha um canal de fio, o negócio já chega a 200 reais por mês, não. Pois é. E aí, o que temos aí, mano? Então, é bem assim, a qualidade da programação, deixa eu desejar. Como o Moisés Rosa falou aqui, queria assistir mais os TV jornais, mas o resto, assim, é muito fraco, acho que não vale a pena. A gente também tem o Pablo Werneck, dizendo que ele gostaria de fazer uma pergunta. Fora do Brasil, tem por assinatura de comercial? Tem comercial, tem comercial. Aliás, o comercial é um negócio que irrita profundamente as pessoas, né? Fábio? Pablo. Pablo, Pablo Werneck, né? Tem, tem comercial, sim. Na verdade, os ganhos dessas empresas é uma composição das assinaturas em si e dos comerciais. Só que está ficando muito chato, né? Porque tem canal aí nas redes por assinatura que o break dura quase tanto quanto o bloco do programa, né? Ninguém aguenta isso daí, né? Então, além de você estar pagando muito caro pelo serviço, você tem esses comerciais aí um tanto quanto exagerados. Mas sim, respondendo a sua pergunta, lá fora também tem comercial, tá? Sim. A gente tem agora o Ângelo Bruma aqui, falando de que existe um aparelho que basta ter internet e você assiste todos os canais desbloqueados. As empresas, elas têm condições de cobrar um valor mais barato com mais diversidade. É, tem uma questão aí, né? Que isso aí é pirataria, né? É, basicamente. É, essas caixinhas aí, isso daí, na verdade, o cara sequestra o sinal normalmente do satélite e distribui esse sinal sequestrado pela internet. Então, é barato porque o cara, na verdade, não tem quase custo. Muito bem, tem o custo dele de distribuição, mas ele não tem os custos, enfim, dos royalties, para dizer o mínimo, né? Mas, se você for pensar, você pega casos... Não tem como não falar dos streamings, né? Principalmente Netflix, mas tem um monte de outros aí, né? O HBO Go, o Amazon Prime Video, agora o Disney Plus, que ainda não chegou no Brasil, mas deve chegar no segundo semestre. Não, você pega, enfim, um canal, um serviço como a Netflix aí, que custa pouco mais de 30 reais, né? Para ter acesso ilimitado, on demand, etc, 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 né? Com um monte de produções próprias indo por ganhar o Oscar aí na semana, no domingo, aliás, a gente vai até falar disso daqui a pouco, né? E custa 30 reais, né? Então, o que o pessoal fala? Meu, eu vou abandonar esses canais aí, que... Ah, nossa, TV para Santura tem 200 canais, tá? Tem 200 canais, mas eu assisto 5. Não, e não só isso, mas também, para você conseguir essas TVs de pra Santura, né? Tem os combos, que é como o Cabreiro já está falando aqui. Os combos são um problema, porque vem um monte de coisas inúteis, né? Como o telefone fixo. Quem usa o telefone fixo? Pois é, né? E se você não leva o telefone fixo, fica caro o negócio, né? Sim. Então, você é obrigado a carregar um negócio que vai ficar tomando pó, literalmente, na estante, assim, né? Porque ninguém usa, como a gente está falando até no nosso primeiro assunto de hoje, telefonia fixa. Ele está arrumando, assim, para o mesmo lugar onde está o Tiranossauro Rex, assim, né? Mesmo até a telefonia de celular, né? A voz é um negócio que está diminuindo muito, né? E os combos aí, né? O triple play, ele é de lascar o pouco, realmente. Sim. Aqui, outro problema da TV paga. De novo, o Pablo Werneck está fazendo um comentário. Ele diz assim, de que, como é o interior, assim, alguns pacotes de internet, a diversidade dos canais é muito baixa também. Segundo ele, tem como, sei lá, ah, 200 canais, e desses 200 canais, 150 são religiosos. Canal do boi, etc. Jogo do bicho. É, pois é. Aqueles canais que, realmente, tem um grande apelo popular, né? Pois é. Isso é que é pior, né? Você paga por 200 canais, mas desses 200 canais, 50 são, efetivamente, úteis. E desses úteis, você acaba se interessando, pelo seu próprio gosto, por 10, né? Então, você não tem 200 canais, você tem 10 canais. Então, aí, fica difícil, né? Sim, pois é. Mais alguma coisa? Ah, o Moisés pergunta aqui, falando em canal fechado, qual as expectativas sobre a CNN no Brasil? É, boa pergunta, Moisés. É, Moisés. Moisés, boa pergunta, né? A expectativa é alta, né? A CNN chega aí com muita força, né? Contratando um monte de jornalistas, tirando, inclusive, jornalistas da Globo, aí, uns nomes conhecidos da Globo. Pois é. Mas, ainda é uma expectativa, né? A gente quer saber o que vai acontecer, qual vai ser o... Principalmente, acho que a grande questão associada à CNN Brasil é qual que vai ser a sua linha editorial, né? Ela vai ser, realmente, uma TV independente? Ela vai ser uma TV que vai fiscalizar o governo, como se espera de uma rede de notícias? Como, aliás, a própria CNN americana faz, não? Ela é uma empresa que fiscaliza fortemente o governo. E essa é uma das funções do jornalismo, né? O jornalismo não tem a função de... Estou falando que ele tem que bater no governo, mas ele tem que fiscalizar. Então, se o governo faz um negócio de errado, tem que mostrar. Existem algumas desconfianças, que, por enquanto, eu quero deixar isso no campo da teoria da conspiração, de que a CNN não faria isso muito bem, enfim. Mas não vou entrar nesse mérito, eu torço de verdade, de verdade, para que a CNN faça um bom trabalho aqui no Brasil, assim como ela faz lá na matriz americana. Vamos ver, daqui a pouco, acho que é em março, né? Em março está previsto a estreia, né? É, tem uma pegada muito forte na tecnologia. Então, eles têm vários pontos fortes, assim. Eu também, eu, inclusive, apliquei para fazer prova, assim, para entrar como estagiário na CNN. Às vezes a gente não conseguiu, mas, enfim, pelo que eu vi, a proposta deles é bacana. Agora, né, só esperar para ver se a gente consegue. É, realmente o que eles dizem. Se a proposta, talvez ela se materializa, né? Exatamente. Porque o papel é sempre qualquer coisa, né? Vamos para o último assunto? Vamos lá. Oscar 2020, aí na tela de vocês. Vocês estão vendo aí os nove indicados, esse ano a Academia chegou com nove indicados para melhor filme, não? Então, da esquerda para a direita, 1917, o Irlandês, a História de um Casamento, o Parasita, Era Uma Vez em Hollywood, Ford vs Ferrari, Adoráveis Mulheres, Coringa... O melhor, só pinhominha. E Jojo Rabbit, que ele, inclusive, fez um post no domingo, porque vimos esse filme no sábado à noite e foi realmente incrível, né? Então, nesse domingo a gente vai saber quem são os ganhadores. Vocês têm aí as suas apostas? Vocês têm as suas preferências? Eu queria até compartilhar algumas curiosidades do Oscar, da premiação desse ano, né? O filme que tem o maior número de indicações é o Coringa, que tem 11 indicações, né? Inclusive, o melhor filme e o melhor diretor, que é o Todd Phillips, e o melhor ator, com o Joaquim Phoenix, né? Logo depois, aí na cola, vem Era Uma Vez em Hollywood, 1917, e o Irlandês, que cada um deles tem 10 indicações, cada uma. Então, é um Oscar que tem vários filmes aí, muito robustos, disputando, né? Com 6 indicações, vem História de um Casamento, Adoráveis Mulheres, Jojo Rabbit, e o coreano Parasita. Uma coisa que é curiosa dessa premiação desse ano é que uma mesma atriz, ela está indicada duas vezes, que é Scarlett Johansson. Ela está indicada para a melhor atriz, por História de um Casamento, e por atriz com adjuvante em Jojo Rabbit. Dois papéis, aliás, que ela fez muito bem, né? Assisti os dois filmes e ela está realmente maravilhosa, né? Isso já aconteceu, não é tão inédito assim, isso já aconteceu 11 vezes antes, mas a última vez foi só em 2008, então já faz 12 anos que isso já aconteceu com a Cate Blanchett naquele ano, né? Temos um brasileiro indicado, aí o Democracia em Vertigem, indicado para a melhor documentário, que mostra, enfim, o processo de... a ascensão e queda do PT e a ascensão da direita, está indicado para a melhor documentário, não deve ganhar, porque, pelo menos na bolsa de apostas, quem deve ganhar é o Indústria Americana lá do casal Obama, né? Então, temos uma coisa que tangencia o Brasil aí, o Dois Papas, aliás, belíssimo filme, que também está indicado para a melhor filme, o diretor é o Fernando Meirelles, um brasileiro, né? Então, Dois Papas é indicado para a melhor ator, melhor ator com adjuvante, né? Sim, sim. Os Dois Papas, justamente, estão maravilhosos, o Anthony Hopkins, como o Bento XVI, andou muito bem. E o Fernando Meirelles, infelizmente, não foi indicado para diretor, mas temos aí o filme de um diretor brasileiro. E o Parasita, que é o 11º filme estrangeiro a ser indicado na categoria de melhor filme, né? Vamos ver aí se ganha, né? O Denis Castro, não sei se ele está ainda acompanhando a gente, ele fala muito do Parasita ser... Sim, está falando aqui, todo mundo tem que ver o Parasita, tem medicina espetacular, roteiro original e fantástico, tem o fanboy do Parasita aqui. É, não... Mas depende dele, o Parasita vence. É, e fala bastante do Parasita, né? Mas, aliás, por falar em falar, né, o Matheus, né? Tem aí um indicado que já está provocando uma certa polêmica, né? Que é o Rosi Fenix, que é franco candidato a ganhar o Oscar de melhor ator pela sua atuação sobrenatural, como Coringa, não. Mas ele já... Aliás, ele ganhou incríveis 17 prêmios já por essa atuação, né? Basicamente todos até agora. Tudo, né? Tudo. Ele ganhou o Globo de Ouro, ganhou o BAFTA agora, no domingo passado, mas todos os prêmios que ele concorreu com o Coringa ele ganhou. Então, ele deve ganhar o Oscar. Mas ele já chegou aí no BAFTA, inclusive, agora, né? O que ele falou no BAFTA? Pois é, assim, porque no Oscar a gente tem sempre esse papo de diversidade, ou melhor, a falta dela, não é, nessas premiações, como principalmente o Oscar. E o que ele trouxe dessa vez, no BAFTA agora no domingo, foi quando ele subiu e recebeu a premiação, com uma cara meio emburrada, aparentemente, e ele foi lá e mandou a real. Disse, assim, que ele era parte do problema. Porque, segundo ele, a Hollywood tem esse sistema, né? Esse racismo sistêmico nas premiações dela. Então, assim, é uma coisa que a gente não pode mais dar as costas pra isso, assim. E ele, sendo um homem branco, né, que ganhou tudo até agora, ele mesmo disse que ele é parte do problema. E ele mesmo, como homem branco e vencedor dos 17 prêmios até agora, ele fala, nossa, tem muitas pessoas de cor, assim, que fazem um trabalho incrível e não são reconhecidos, não recebem a atenção que merecem. É, esse ano, né, as indicações de melhor ator, melhor atriz, não tem nenhum negro, não são todos brancos e muitos deles louros. Mas, enfim, pessoal, vocês acham que, enfim, essa crítica do Joaquim Phoenix faz sentido? O que vocês acham com relação a isso daí? Quais são as suas apostas pros vencedores do Oscar esse ano? Olha, enquanto o pessoal decide sobre a opinião deles em relação ao Joaquim Phoenix, a gente tem aqui as apostas. E, claro, Denis Castro com Parasita, pra variar. A gente tem muitos falando do Coringa. Salvador da Gama diz Coringa. Celso Marcos Alves, Coringa. Quem mais? Alguém aqui falou Dois Papas? Se não me engano foi o... É, aqui, o Pablo Werneck, Dois Papas. Parece que o Papa do filme aqui é o verdadeiro. Desapa. Lúcia Marli também, Dois Papas aqui. Belíssimo filme, realmente, né? Sim. O Moisés Rosa, falando muito bem aqui do Joaquim Phoenix, falando de que ele viu a entrevista no final de semana com o Joaquim Phoenix sobre o Coringa, né? E o processo dele pra entrar no personagem, falando de como foi algo incrível mesmo. Perdeu 23 quilos. Sim, não é? Ele realmente vestiu essa camiseta, como a que o próprio Moisés disse. Esse filme Coringa é o Coringa, né? Ah, 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 piada ruim. Maria Ângela de Camargo diz 1917. O 1917 ainda não tivemos a oportunidade de ver, mas veremos no sábado pra quando chegar a hora do Oscar, a gente já vai ter visto aí. Acho que perdemos o Ford vs Ferrari também. É, verdade. Mas os outros assistimos, né? E aliás, né, Matheus, esse ano, cá entre nós, eu acho que o Oscar tá com uma leva excelente, né? Todos os filmes que foram indicados aí, muito bom. Eu acho que qualquer um que ganhe não seria injusto, tá? Todos eles muito bons mesmo. Isso vale pra filme, também, mas diretor, as atores, enfim, tá ótimo, né? Uma safra 2019, uma safra excelente de filmes. Pois é. A gente tem o Paulo Werneck aqui, dizendo, ah, não tem negros, mas também não tem anões, nem japoneses, nem albinos. Ou seja, o que ele tá dizendo aqui é que talvez esse grito por diversidade, às vezes, acaba por sair como um pouco exagerado. Mas que, o que é compreensível, mas eu acho assim que, claro, às vezes realmente eles forçam muita barra, assim, com o discurso de diversidade. Mas nesse caso, assim, tipo, como que o Joaquim Phoenix falou, eu acho que é algo que sim tem que ser dito porque é algo que de fato existe, assim, tem. Então eu acho bom que isso seja em evidência. Claro, não sei, tipo... Eu acho que, assim, concordo com que deveria a diversidade, quando a gente fala em diversidade, deveria ser a diversidade como um todo, né? E diversidade não é só a diversidade racial, é a diversidade de gênero, é a diversidade de credo, assim, tudo é diversidade. A gente trabalha isso muito nas empresas, né? Eu entendo que, talvez, não tenham esses outros grupos, até por uma questão estatística de nós não termos tantos atores, né? Albinos ou anões, aí, só pra ficar nos exemplos do Pablo, né? Mas tem muito negro, né? Tem muito ator negro e, realmente, muitos deles fazendo papéis excelentes esse ano, em 2019, mesmo, né? Sim, a gente tem o... Então, eu acho que a diversidade, sim, claro, deveria ser pra todos, né? Mas, estatisticamente falando, pelo menos, os negros, eles deviam estar mais bem representados. Concordo, aí. Sim. É, ele diz, termina finalizando de que o bom do Oscar é ter propostas novas, que não sejam só filmes de super-heróis. É, pois é, né? Mas é curioso observar que o Coringa, ele é um filme de quase super-herói, né? Na verdade, o super-herói da história não apareceu, que é o Batman, né? E eles... Eles recriaram, assim, um filme incrível, belíssimo. Então, a minha torcida, se me permite aqui dizer, né? Tô perguntando pra todo mundo, vou falar a mim, né? Minha torcida é pro Coringa. Pelo menos, aí eu não vi ainda em 1917, mas eu volto a achar que o Coringa merece. Seria, acho que, um caso inédito de um filme de super-herói, ainda que o super-herói não tenha aparecido, né? De levar o Oscar de melhor filme, né? E, assim, melhor ator, se o Joaquim Phoenix não ganhar, aí é marmelada. Minha opinião é Coringa também, pro melhor filme, mas, assim, eu acho que quem deve levar é 1917, também. Não vi, mas tá vindo com um imbocco de apostas. É, a bolsa de apostas é muito boa e vale dizer que o 1917 levou agora o BAFTA, né? O BAFTA, que é o Oscar britânico, né? O tema do 1917 é um tema que agrada muito esse tipo de premiação, né? Que é uma guerra, né? E, no caso, aí, pra quem não sabe, é um filme sobre a Primeira Guerra Mundial. Vamos ver, né? Vamos ver. Sim, exatamente. Mais alguma coisa que a gente pensa em ser real, Mati? Ah, bom, a gente tem o albérico B, dizendo que o irlandês estava entre os dois grandes poderosos dominadores. E o manejo é, de sobremaneiro, crucial para a sobrevivência da sua família. É. Pois é. E a gente tá falando do irlandês, uma coisa que eu acho que vale mencionar aqui, é a ascensão da Netflix, que o ano passado já levou o melhor filme, né? Exato. Com Roma. E hoje, nessa edição, é o estúdio que tem mais estatuetas indicadas na Netflix, que o ano passado, inclusive, sofreu aí uma perseguição do Steven Spielberg, que queria tirar a Netflix, dizendo que a Netflix não poderia continuar concorrendo no Oscar, que ela deveria se contentar com o Emmy, então... Enfim, né? Não é o caso, parece. Não é o caso, né? A gente tá falando tanto da Apple de Customer Experience, se não, a Netflix, ela também entrega muito bem, né? Produtos de excelente qualidade, que estão de acordo com as expectativas do seu público, né? E veja aí a própria academia, né? Premiando, indicando aí, né? Os caras realmente estão arrebentando, né? Sim. Muito bem, meus amigos, então, chegamos ao final de mais uma edição do Jornal da Live, a sexta edição, hoje, quarta-feira, 5 de fevereiro de 2020, agora, 8h21, quero agradecer a presença de todos vocês, agradecer também a presença aqui do Matheus, que sempre nos ajuda com os comentários, né? Lembrando que o vídeo, ele fica disponível, né? Aqui no próprio LinkedIn, imediatamente, e amanhã já está disponível no Facebook, no YouTube, e como podcast, no SoundCloud, no Deezer e no Spotify, no meu canal, o Macaco Elétrico. Semana que vem temos outra, vocês podem já deixar sugestões de assuntos para que a gente possa discutir. É sempre um prazer, um fraternal abraço para vocês, tchau, tchau. Falou, pessoal, boa noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho